Pra todo o Brasil, vamos lá! Eu peço, por favor, volte meu amor, me ajude a viver Eu estou inconformado, na penumbra de um quarto, sem ninguém me ver Eu, eu vivo perdido, sou algo esquecido, esperando você Um abraço de João Enes e um abraço do Reni. É isso aí!